Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Tudo começou, foi ele quem lançou O égué de fogo, pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O égué de fogo, pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Eu, Elia, fiz o pop 1, o pop 2, o pop 3 Agora fez o 4 pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Carvalho é do bairro do Amar Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Tudo começou, foi ele quem lançou O égué de fogo, pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O égué de fogo, pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Seu Elia fez o pop 1, o pop 2, o pop 3 Agora fez o 4 pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho, o Betinho, o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Carvalho é do bairro do Amar Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson É o intenso, que agora vai tocar Pra fazer você dançar, balançar a noite inteira É o intenso, arrebentão de curuça Que vai você se balançar, acitar a noite inteira É o intenso, o arrebentão É o intenso, é o intenso Ei, baby, venha pro miser Esse som que faz o povo extremo em si Venha pra cá, vem logo balançar E a festa agora já vai começar Com o intenso, o negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira Com o intenso, o negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira E o Edson, o arrebentão É o intenso, o arrebentão Com o intenso, o negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira Com o intenso, o negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira Edeguinho agita Ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará Edeguinho agita Ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará É o intenso Com o arrebentão É o intenso Com o arrebentão É o intenso E agora vai tocar Pra fazer você dançar Balançar a noite inteira É o intenso Arrebentão de curuça E pra você se balançar Alcitar a noite inteira É o intenso Com o arrebentão É o intenso É o intenso Ei, mei, mei Venha conhecer Esse som que bate o povo Estrema em si Venha pra cá Vem logo balançar E a beijo agora já vai começar Com o intenso O negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira Com o intenso O negócio é muito bom Mandar o livre, manda o som É de levantar poeira Igreguinho agita Ele que comanda Mas é melhores mixagens do Pará Igreguinho agita Ele que comanda Mas é melhores mixagens do Pará É o intenso Com o arrebentão É o intenso Com o arrebentão Oi, 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 oi Arrebentão Vim de semana a barra vai começar Em Catanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra pé, já vou curtir o campeão E a balsada aqui no meio do salão Mudando a sol, show de iluminação Pepe, 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 pepe the You're missing Totalmente diferente O DJ Rio não tá voltando pra quebrar Com a Demi a festa não vai mais parar Onde ele toca a festa sempre tá legal Esse é o som, o campeão de castanhal A galera tá chegando de montão Com a batida que balança o povão Me sentiu que eu sou o campeão O DJ Rio pés a só O DJ Rio pés a só DJ Yes Digital bota no máximo A fim de semana a знаfará vai começar Em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra festa, vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão O transação, o show de iluminação Eu queria um festa só Oh, Andel 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 O DJ Rindo tá voltando pra quebrar Com a devia festa não vai mais parar Onde ele toca festa sempre tá legal Esse eu sou o campeão de castanhal A galera tá chegando de montão Uma batida que balança o povão Eu queria um festa só Oh, Andel Marcante Pará Eu queria um festa só Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Eu queria um festa só Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Quem é DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver traininho que a galera quer dançar Ele que faz as parentes comecer Agita a galera, vamos, as parentes vãoeken Ele é o show que eu transformei É você Todo final de semana vou sair Ouvir o próprio som com o DJ Dinho Vou curtir Com a banda Bolívia O novo sonho irá surgir O sonho da pesada Ele agita legal Vamos, meu tadinho Arrepia na moral O som do copinho Não tem melhor, não tem igual Dinho, Dinho Arrepiadinho Dividinho Hoje tá, vamos lá Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos, meu tadinho, que a galera quer dançar Ele é que faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos, Dinho Manda ver O show do pop e som O que comanda é você Todo final de semana vou sair Ouvir o pop e som com o DJ Dinho Vou curtir Com a banda Bolívia O novo sonho irá surgir O sonho da pesada Ele agita legal Vamos, meu tadinho Arrepia na moral O som do copinho Não tem melhor, não tem igual Dinho, Dinho Arrepiadinho Dividinho A gente tá, vamos lá Música 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 É pole pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina Como é pra rebolar Dançando, brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina Como é pra rebolar O som do brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar Reboladeira, rebola Rebolina, lanadeira Rebolando fora a leda Não pare de rebolar Reboladeira, rebola Rebolina na ladeira Rebolando fora a leda Não pare de rebolar Banda, banda, banda Banda Bolívia Música Música Agora vem e vai Mexendo sem parar Agora vai e vem Mexe você também Mexe você também É pole pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina Como é pra rebolar Dançando, brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar É pole pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina Como é pra rebolar Dançando, brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar Reboladeira, rebola Na lanadeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vem e vai, mexendo sem parar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Dançando brega ela rebola, me alucina E a galera toda grita quando começa a cantar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Reboladeira, rebore lá na ladeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a barilhagem Cam 관심 é um aparelhagem Trance do Ipanema Trance no Ipanema Trance do Ipanema Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Tem os melhores shows do Brasil e do Pará Trance do Ipanema Sei que você vai gostar O seu fim de semana vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Clube Ipanema Dance no Ipanema Banda, 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 banda Vou livre E a batida que conquistou o Pará Dance no Ipanema Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro Clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a validade Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Veio os melhores shows do Brasil e do Pará Dance no Clube Ipanema, sei que você vai gostar O seu fim de semana vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Clube Ipanema Dance no Ipanema Banda, 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 banda Vou livre E a batida que conquistou o Pará Ha, 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 ha Ha, 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 ha Música E quem vai você dançar? Samoraz Tocando em todo o Pará Samoraz Você vai se apaixonar Samoraz Da nave boa atrás Samoraz E quem vai você dançar? Samoraz Tocando em todo o Pará Samoraz Você vai se apaixonar Samoraz Da nave boa atrás Samoraz Banda um domingo Na onda danada DJ Moisés Incomparável Incomparável Hoje em dia você conhece Pelo sucesso que tem A liga do entendião Que não tem mais pra ninguém Toda tecnologia Vai fazer você dançar Poder outro só moraz Que é daqui e do Pará Hoje em dia você conhece Pelo sucesso que tem A liga do entendião Que não tem mais pra ninguém Toda tecnologia Vai fazer você dançar Poder outro só moraz Que é daqui e do Pará E quem vai você dançar? Samoraz Tocando em todo o Pará Samoraz Você vai se apaixonar Samoraz Da nave boa atrás Banda um domingo E quem vai você dançar? Samoraz Tocando em todo o Pará Samoraz Você vai se apaixonar Samoraz Da nave boa atrás Banda um domingo Banda um domingo Na onda da nada Marcante para Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Vem, vem curtir Colhe o som Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem curtir Colhe o som Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Com o líder som Esse som que toca no seu coração Vem, conquista a vitidão É, o DJ Jose viajita por aqui Comandando a galera mais bonita de cor assim Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Vem, vem curtir Colhe o som Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem curtir Colhe o som Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Com essa moçada você vai enlouquecer É o Pancadeu, a nave que Escremece e pode crer Vem, vem dançar As melhores balas de Vejoso e vai saltar A nave do som É a nave que agita sem parar O Pancadeu vai decolar O Pancadeu vai decolar Vem, vem curtir Vem, vem curtir Colhe o som Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem curtir O Pancadeu de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Com o Liderson Esse som que toca no seu coração E conquista a multidão É o DJ Jose que agita por aqui Comandando a galera mais bonita de cor assim Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir É o intenso que agora vai tocar Pra fazer você dançar Pra lançar a noite inteira É o intenso, arrebentão de curtir Pra você se balançar Agitar a noite inteira É o intenso Com o arrebentão É o intenso É o intenso So, 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 so Hey, baby Vem, venha conhecer Esse som que faz o povo extremo e ser Venha pra cá Vem logo pra lançar E a festa agora já vai começar Com o intenso O negócio é muito bom Mandar o livre E mando só, é de levantar poeira Com intenção, o negócio é muito bom Mandar bom, livre e mando só, é de levantar poeira Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará É o intenção Com arrebentão É o intenção Com arrebentão Com intenção, o negócio é muito bom Mandar bom, livre e mando só, é de levantar poeira Com intenção, o negócio é muito bom Mandar bom, livre e mando só, é de levantar poeira Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará É o intenção Com arrebentão É o intenção Com arrebentão É o intenção E agora vai tocar Pra fazer você dançar Balançar a noite inteira É o intenção Arrebentão de curuza Que pra você se balançar Pra ficar a noite inteira É o intenção Com arrebentão É o intenção E a festa agora já vai começar Com intenção, o negócio é muito bom Mandar bom, livre e mando só, é de levantar poeira Com intenção, o negócio é muito bom Mandar bom, livre e mando só, é de levantar poeira Ijequinho agita Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará Ijequinho agita, ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará É o intenção Com arrebentão É o intenção Com arrebentão 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 As noites acordada pensando em você É loucura, fantasia, preciso te ter A saudade bate forte no meu coração Será que isso é amor ou pura obsessão? No meu quarto as perganças vem me atormentar Meu amor, eu me pergunto onde você está Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante Vou te dançar, vou me apaixonar DJ Junho, final DJ Clayton, linda lá pra você dançar Vou pro ciborgue, eu vou Vou te dançar, vou me apaixonar Esse é o som do futuro Eu tenho que atirar Cantar por livre As noites acordada pensando em você É loucura, fantasia, preciso te ter A saudade bate forte no meu coração Será que isso é amor ou pura obsessão? No meu quarto as perganças vem me atormentar Meu amor, eu me pergunto onde você está Já mandei uma mensagem pro seu celular Então amor, escuta agora o que eu vou te falar Vou pro ciborgue, eu vou Vou te dar dançar, vou me apaixonar Não DJ Junho, final DJ Clayton, linda lá pra você dançar Vou pro ciborgue, eu vou Vou te dar dançar, vou me apaixonar Esse é o som do futuro Eu tenho que atirar Passo noites acordada pensando em você É loucura, fantasia, preciso te ter A saudade bate forte no meu coração Será que isso é amor ou pura obsessão? No meu quarto as lembranças vem me atormentar Meu amor, eu me pergunto onde você está Já mandei uma mensagem pro seu celular Então amor, escuta agora o que eu vou te falar Vou pro ciborgue, eu vou Vou te dar dançar, vou me apaixonar Não DJ Junho, final DJ Clayton, linda lá pra você dançar Vou pro ciborgue, eu vou Vou te dar dançar, vou me apaixonar Esse é o som do futuro Eu tenho que atirar Oh, 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 oh Obrigado.